A Universidade Federal de Goiás vai realizar testagem de Covid-19 em funcionários e também estudantes com método desenvolvido na instituição. A coleta é semelhante ao PCR, diretamente no nariz e tem alto nível de confiabilidade, como explica esta pesquisadora. É um teste que a gente desenvolveu, esse teste chamado de RT-LAMP, ele também detecta o material genético do vírus, assim como o PCR. Na mesma janela de detecção que o PCR também detecta, ali em geral de 3 a 10 dias que a pessoa esteja com sintomas. Então ele é um teste que vai detectar a presença do material genético do vírus enquanto a pessoa está com a infecção. Então é um teste importante para o isolamento da pessoa, para a contenção da disseminação do vírus. É possível também detectar a presença do RNA do vírus em portadores assintomáticos também. De início vão ser disponibilizados 600 testes para atender a comunidade acadêmica, professores, estudantes e os profissionais da área técnica e administrativa. Mas caso a procura seja grande, a UFG pode ofertar mais testes. As coletas vão acontecer quinta, sexta e também na segunda-feira da próxima semana, no Campo Samambaia. E a previsão é de que o resultado seja disponibilizado no mesmo dia. Não precisa de agendamento. É só aparecer lá no centro de eventos, comparecer ao centro de eventos, das 9 às 16, dos dias 13, 14 e 17. Então o teste já foi validado, ele já foi comparado com o que é considerado padrão ouro para a diagnóstica da Covid-19, que é o RT-PCR. Então ele já teve uma vasta validação.